Finalmente chegou uma das minhas comprinhas da We Pink. Gente, pra resumir pra vocês, eu estava com quatro comprinhas da We Pink esperando, chegou uma, então eu tô com três. E dessas comprinhas eu estava e estou esperando Fatal Rouge, VF Ballet, Body Splash Vanilla e o Divine. Todos lançamentos, com exceção do Fatal Rouge, que já foi lançado há um bom tempo e eu não recebi ainda. Mas vamos ver o que chegou aqui? Fatal Rouge. Finalmente, meu Fatal Rouge. Gente, o que era essa caixa do Fatal Rouge? De longe a caixa mais chique e sofisticada que a We Pink já lançou. Que caixa linda. Mas como eu não tô aqui atrás da caixa e sim da fragrância. Finalmente, Fatal Rouge. Meu Deus do céu, vou borrifar já. Vou borrifar, vamos lá? Vou balançar pra tirar bem o álcool. Enquanto seco o álcool, olha o frasquinho. Que coisa mais linda. Eu não tava esperando que fosse ser tão doce assim essa fragrância. Eu jurava que seria um floral, mas... Enfim, enfim. Vou testá-lo melhor pra contar pra vocês. Mas de primeiras impressões, muito doce na minha pele ficou. Muito, muito, muito doce. Vou testá-lo depois. Eu como tudo pra vocês o que eu achei, tá? Tchau. Tchau.